Música Dentro da visão que Deus deu a Billy Graham de reunir evangelistas itinerantes de todo o mundo, surgiu a Conferência Internacional para Evangelistas Itinerantes. Amsterdão 86 tem como propósito encorajar e incentivar evangelistas de todo o mundo no cumprimento das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Faze o trabalho de evangelista. Quero que abram as suas Bíblias comigo em Mateus, capítulo 24, o terceiro versículo, Mateus 24, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E então, no capítulo 1 de Atos, Começando com o versículo 8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu creio que foi uma nuvem de anjos, anjos anunciaram o seu nascimento, e creio que anjos escoltaram de volta ao Pai. E estando eles, com os olhos fitos no céu, provavelmente com lágrimas nos seus olhos, Eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram, Por que estáis olhando para as alturas, este mesmo Jesus, este mesmo Jesus, este mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, há de vir da mesma maneira. Como ouviste-se subir para o céu. Que gloriosa promessa e esperança isto é para nós neste período da história. Sabem, quase todas as igrejas que eu conheço ensinam que Jesus vai voltar outra vez. E o mundo secular de hoje, os jornais seculares, estão falando sobre Armagedon. A revista Time disse no outro dia, que a maior preocupação na vida de todo o povo americano, é o vindouro apocalipse. Estão usando a linguagem da Bíblia, estão usando a linguagem do julgamento, estão usando a linguagem do livro da revelação, para descrever as coisas que estão acontecendo hoje. E vocês sabiam que as outras grandes religiões do mundo ensinam, que alguém está para vir um dia destes? Uma declaração doutrinária judaica, elaborada pelos miodésios, proclama uma firme crença na vinda do Messias. Os hindus, que creem em dez reencarnações do Deus Vishnu, dizem que nove já aconteceram, e a décima virá no fim dos tempos, quando ele virá como um herói conquistador. O budismo, aguarda uma futura encarnação de Buda. O islamismo, tanto o grupo dos chiítas, como o grupo dos sunni, estão esperando a vinda de um líder, nos últimos dias da Terra. E os chiítas, creem que ele já surgiu, e está escondido em algum lugar secreto, até o dia da sua manifestação, antes do fim do mundo. E os sunnis creem, que ele ainda não apareceu na história do islamismo, Mas de onde vem essa crença universal? Eu creio que vem do princípio dos tempos, quando no terceiro capítulo de Gênesis, Deus prometeu a vinda de um salvador, a vinda de um Messias, que viria para destruir as obras do diabo. Mas os discípulos fizeram duas perguntas. Qual será o sinal da tua vinda? Quando virás outra vez? E quando vai ser o final dos tempos? Não sabemos a resposta delas. O Senhor Jesus disse que não devíamos especular sobre datas. Há muitos sinais. Alguns teólogos contaram 21 sinais, dados apenas por Jesus, sem contar os sinais mencionados em outras partes da Bíblia. Há pelo menos cinco que quero mencionar em passagem. Primeiro, ele disse que seria como nos dias de Noé. Estariam comendo, bebendo, casando, e dando-se casamento, trocando esposas, e que a moralidade estaria em um nível muito baixo. Seria como Sodoma e como Gomorra. Então, segundo, que haveria um aumento de criminalidade. Jesus disse que logo antes do fim, haveria um desrespeito à lei no mundo todo. Ele disse, ouvireis falar de sedições. Em Lucas, capítulo 21, no versículo 9, sedições, essa palavra traz consigo a ideia de que o desrespeito à lei será geral. E traz consigo a ideia de rebelião, revolução, terrorismo e criminalidade, indicando que isso será um sinal da breve vinda de Cristo. E houve outra época na história que vimos tanta criminalidade, é generalizada, e foi o que Jesus disse. Então, ele disse que guerras e revoluções aumentariam. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Richard Nixon, o ex-presidente Nixon, esteve em Moscou há pouco tempo, com o senhor Gorbachev. Pode imaginar isso? E estão falando sobre paz. Eu peço a Deus que ele chegue a uma solução e que as superpotências possam se unir e trazer pelo menos um período temporário de paz e que paremos de construir todas essas bombas e paremos de construir todos esses armamentos que podem destruir a humanidade. Sou a favor da destruição de todas as armas, de destruição em massa. E a bomba atômica é tão terrível e tão devastadora que é difícil imaginar. E você sabia que na América, fundaram uma revista no começo deste século, chamado Século Cristão, mais pessoas foram mortas e mais pessoas morreram de fome neste século do que em qualquer outro na história. E a Bíblia também diz que o conhecimento e as viagens se multiplicarão. Sabe com que rapidez podíamos viajar até o ano de 1840? Tão rápido quanto um cavalo podia até 1840. E nestes poucos anos conseguimos viajar pelo céu a quase 30 mil quilômetros por hora. Pense nisso. Ele também disse que haveriam enganadores e zombadores. Disse que muitos falsos profetas se levantariam dizendo ser o Cristo. Vocês sabiam que só em Los Angeles dizem que há mais de 400 que proclamam ser Jesus Cristo. Estão no lugar certo, Los Angeles. Seitas surgirão, feitiçaria florescerá, falsos mestres se infiltrarão na igreja, a Bíblia será objeto de ataques. O diabo quer que duvidemos da Bíblia e se ele conseguir nos desviar por pouco que seja das Escrituras, ele terá ganho uma grande vitória. Porque a Bíblia é nossa autoridade. Jamais permita que alguém o desvie deste livro e creia nele de capa a capa. Agora, este mundo tem uma necessidade urgente de liderança. Quem vai acabar com o mal? Quem vai trazer paz a este mundo? A Bíblia diz que pessoas falarão de paz, 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 quando não há paz. Nunca ouvi falar ou li de um momento na história em que a palavra paz foi usada com tanta frequência. Outro sinal, que Jesus está para voltar. Um diplomata europeu disse algum tempo atrás que se o diabo pudesse resolver os problemas do mundo, ele seguiria o diabo. E alguns deles já estão seguindo o diabo. uma menininha estava observando um velho relógio quando devia dar doze badaladas e alguma coisa estava errada e deu treze badaladas. Ela correu para a mãe e disse mamãe, é mais tarde do que nunca foi antes. Bem, quero lhes dizer é mais tarde do que jamais foi antes. Nunca foi tão tarde antes mas quero dizer outra coisa. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Ele não abandonou este planeta para vaguear pelo espaço como um robô perdido. Filósofos seculares estão perguntando o que é a história afinal? Por que o homem está sobre a terra? Para onde está indo? Alguns dizem que a história é como uma mosca bêbada com as patas sujas de tinta fresca cambaleando através de uma folha de papel. As pegadas não levam a lugar nenhum e não tem qualquer sentido ou nexo. A moderna filosofia hedonista foi descrita como um homem cego numa sala sem janelas procurando um gato preto que não está lá. E isto descreve alguns dos nossos atuais. Não tem qualquer ideia do que está acontecendo. Não consegue discernir de forma alguma que Deus tem um propósito. O grande ensino da Bíblia é que Deus não abandonou o mundo. Ele tem um plano. E seu plano é que Jesus Cristo vai voltar e trazer paz e justiça ao nosso mundo. Mas até lá você e eu temos uma tarefa a cumprir. Nosso Senhor disse ocupem-se e sejam fiéis até que eu venha. E Ele também disse que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. O Evangelho vai ser pregado a todo o mundo. E no mundo sem esperança devemos deixar Amsterdã como uma mensagem de esperança. A Bíblia diz que somos salvos e mantidos pela esperança e a esperança não confunde. A Bíblia ensina que Ele vai votar entre nuvens e todo olho o verá. E para nós que o conhecemos como nosso Salvador vai ser um momento glorioso e emocionante quando Jesus voltar outra vez. E Ele vai nos levar consigo se cremos nele e seremos arrebatados. E muitas coisas vão acontecer mas não vamos falar nisso aqui. Mas para aqueles que rejeitaram aqueles que rejeitaram Jesus Cristo vai haver choro e pranto e ranger de dentes. Porque a Bíblia ensina que o inferno existe. Nós não gostamos de pregar sobre isso nem falar sobre isso mas está na Bíblia e Jesus falou mais sobre isso que qualquer outro. E se formos fiéis à Bíblia pregaremos sobre o inferno e o julgamento avisando o povo. E uma razão porque há tanto pecado no mundo hoje é porque o homem perdeu o medo de que existe um inferno. Devemos ajudar os necessitados os pobres e oprimidos. Devemos lutar por justiça social. Mas nossa tarefa primordial é proclamar o evangelho da redenção centralizado na cruz e na ressurreição. Pela primeira vez na história temos a possibilidade de alcançar todas as nações com o evangelho de Cristo. Estão sendo alcançadas hoje todas praticamente pelo rádio. O doutor Paul Friede estava falando comigo hoje. Ele é o fundador e diretor da Rádio Transmundial e ele declarou que não há um lugar neste planeta hoje que não possa receber o evangelho. Isso nunca aconteceu antes mas Jesus profetizou isso e logo será levado via satélite pela televisão a todas as nações do mundo. Vivemos na época entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e sua segunda vinda se aproxima. Nós cremos não sei quando será. Só Deus sabe isso. mas é um fato incrível que Deus confiou a pessoas como você e eu pecadores redimidos a responsabilidade de cumprir aqui seu propósito divino. Por que não fez ele mesmo? Por que não usou os anjos? Por que confiou isso a nós? Eu não sei. Este é um dos mistérios mais profundos da soberania de Deus. Ele escolheu dar a nós o privilégio o alto e santo privilégio de proclamar sua mensagem do evangelho do reino. Já fui convidado a fazer muitas outras coisas da minha vida. Fui convidado a ser o embaixador a ser o membro de gabinete a ser ator de cinema e muitas outras coisas. Mas a minha resposta a esses convites é sempre a mesma. Deus me chamou para pregar o evangelho e eu não farei outra coisa enquanto viver além de pregar o evangelho. Ele quer que proclamemos a mensagem do evangelho do reino. E isso quer dizer que o que estamos fazendo aqui em Amsterdã é mais importante do que o que estão fazendo nas Nações Unidas. o que a igreja faz com o evangelho tem mais significado do que as decisões feitas na Casa Branca ou no Kremlin ou em Londres ou em Nairobi ou qualquer outro lugar. Depois que o evangelho do reino foi pregado em todas as nações Jesus disse então virá o fim. Não podemos estabelecer datas mas eu creio que quando terminarmos a tarefa de evangelizar o mundo não cristianizar o mundo. O mundo nunca vai ser cristianizado não há promessa nas escrituras de que o mundo todo vai se voltar para Cristo. Mas quando evangelizarmos isso tem algo a ver com a segunda vinda de Cristo eu não entendo mas isso me assombra é difícil para mim acreditar que Deus confiou tal responsabilidade a nós e estamos mais próximos de completar essa tarefa do que qualquer outra geração. Para a igreja de Filadélfia ele escreveu conheça as tuas obras eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Quero dizer que não há uma porta fechada no mundo que possa permanecer fechada quando Deus resolve abri-la. e não quero dizer que ele a abre para missionários não digo que ele vai abri-la para que alguns de nós ocidentais vamos pregar e ensinar ou vocês de outros países. Deus tem sua própria maneira de fazê-lo. Em todas as nações do mundo eu estava falando com um homem de Nepal e ele estava me contando sua experiência. Não vou mencionar outros países aqui porque é um assunto muito delicado e eles podem ter problemas quando voltarem. Precisamos orar por essas pessoas mas a palavra de Deus não está presa. Este mundo pecador está às portas do julgamento e do anticristo mas Deus nos deu boas novas para proclamar ao mundo para estes últimos dias ele nos deu poder espiritual e os recursos para levar o evangelho ao mundo todo. pense nisso com o poder pentecostal o poder do Espírito Santo e com o rádio e a televisão e literatura e todos estes recursos podemos alcançar o mundo todo evangelizar o mundo e apressar a volta do rei. Se você não redidicou sua vida e seu ministério a Cristo durante estes dias em Amsterdã eu oro que eu faça hoje visto que todas estas coisas serão assim desfeitas devem ser tais como os que vivem santo procedimento para o evangelista vai ser uma vida perigosa vai ser uma vida solitária para vocês e suas famílias em muitas áreas vai ser uma vida quebrantada um evangelista chora pelos perdidos talvez tenha que viver em fraqueza como muitos evangelistas muitos evangelistas que são fiéis a Deus nunca foram muito saudáveis mas Deus sempre os sustenta eu olho para alguns aqui que são fortes e saudáveis e vocês podem até dormir de pé encostados a um poste eu daria tudo para ser como vocês não sou assim nunca fui uma pessoa muito forte minha esposa é forte é mesmo ela nunca me bateu até hoje eu nunca bati nela acho que ela sentiu vontade muitas vezes e com muita razão mas eu creio que estamos vivendo no último período da história e a próxima fase da história vai ser a era do reino de Deus agora Deus pode reinar em nossos corações e seu reino está dentro de nós mas vai chegar o dia em que ele vai reinar em todo o mundo o futuro líder deste mundo é Jesus Cristo ele vai governar o mundo e nós vamos ter paz e vamos ter justiça e vai haver comida que chega para todos e ninguém vai passar fome e também vai haver justiça para todos eu não sei as respostas a muitos dos problemas políticos deste mundo eu oro pelas pessoas em todos estes países visitei tantos deles preguei ali agora estão em guerra e tumulto e rebelião li sobre um país onde dizem que duzentas mil pessoas foram assassinadas desde janeiro mas ouvimos tão pouco sobre isso porque as câmeras estão em outro lugar mas estão sofrendo em todo o mundo mas cada vez que você ganha alguém para Cristo está apressando a volta do rei um dia a bíblia diz veremos o filho do homem voltando entre as nuvens do céu com grande poder e grande glória e fiquem sabendo que não há poder militar neste mundo nem bomba atômica ou de hidrogênio que possa enfrentá-lo quando ele vier um anjo é mais poderoso que todas as forças militares que possamos reunir neste planeta e Deus tem milhares deles e um dia virão com ele eu ouço os quatro cavaleiros estão a caminho esses quatro cavaleiros posso ouvi-los galopando escrevi um livro sobre isso há alguns anos e vocês sabiam isso é interessante esse livro foi impresso na união soviética com a permissão das autoridades mas os quatro cavaleiros vêm vindo e Jesus está para voltar e Jesus vai reinar o rei Jorge II da Inglaterra viveu em 1743 e ele foi ao teatro Covenant Garden em Londres e ouviu pela primeira vez o Messias de Handel apresentado ali e o rei assistiu e quando ele ouviu o coro do Aleluia e ouviu as palavras Rei dos Reis Senhor dos Senhores Aleluia Aleluia ele vai reinar por toda a eternidade o rei se levantou e toda a audiência se levantou e o rei disse como posso ficar sentado na presença daquele que é o rei dos reis e desde aquele momento as pessoas tem se levantado que dia vai ser quando Cristo que é nossa vida voltar então você vai aparecer com ele em glória se ele voltar antes de eu morrer vou procurar meu pai minha mãe porque estarão com ele voltando com ele em glória mas algumas pessoas dizem que se você crê nisso então não está interessado nos problemas deste mundo é só ficar esperando por Jesus mas não é isso que ele ensina ele disse trabalhe ocupe-se tem sido minha experiência que aqueles que creem na segunda vinda de Cristo são os mais ativos mais fortes mais zelosos e também os mais dedicados somente nas epístolas podemos encontrar 22 passagens que falam de pureza paciência serviço e boas obras à luz da vinda de Cristo sim o rei vai voltar e durante esta conferência temos ouvido o clamor do mundo este é o mundo que clama clama por liberdade clama por integridade clama por liberação Joel diz que multidões estão no vale da decisão porque o dia do Senhor se aproxima e até Jesus voltar devemos obedecer a grande comissão a Seara na verdade abundante mas os obreiros são poucos orai portanto que o Senhor da Seara mande trabalhadores para a sua Seara e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor ele será salvo vamos levar pessoas a invocar o nome do Senhor em todo o mundo quero fazer eles uma pergunta eu creio que há pessoas aqui hoje vocês vieram aqui a esta conferência e não tem certeza qual é o seu relacionamento com Cristo você não tem certeza se realmente é salvo tem algumas dúvidas a respeito não saia deste recinto aqui hoje sem resolver isso tenha certeza conheci muitos pastores e conheci muitos evangelistas que no fundo do seu coração não tinham certeza de seu relacionamento com Cristo e alguns aqui quero fazer-lhes esta pergunta o que você faria se soubesse que Cristo vai voltar em um minuto e fosse o único a saber disso você cairia de joelhos clamando por misericórdia compreendendo que nunca realmente o conheceu imagine que fosse 45 segundos e há muitas pessoas a quem você deixou de testemunhar e o sangue delas está em suas mãos ou se você fosse o único a saber que Cristo vai voltar em 30 segundos você correria pelas ruas gritando a plenos pulmões Jesus está voltando arrependo se creiam arrependo se creiam ou se tivesse 20 segundos e compreendesse que não viveu uma vida santa não está pronto para encontrar a Cristo e você está desesperado 10 segundos 9 8 7 5 4 2 1 e não está preparado você pode se preparar hoje vai chegar o dia quando todos nossos sonhos e esperanças se realizarão e Deus vai limpar as lágrimas de todos os olhos e não haverá mais morte nem tristeza nem pranto nem haverá mais dor porque todas as coisas velhas terão passado sim vou encontrar você no céu se você conhece a Cristo vou ver você no céu e sei que vou para lá nunca tive dúvida a respeito sabe por que porque se minha salvação dependesse de Billy Graham eu estaria perdido mas depende do Senhor Jesus Cristo e do que ele fez na cruz e da sua ressurreição tudo está nele porque pela graça somos salvos mediante a fé isso não vem de voz é um dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie se você conseguisse salvar a si mesmo você andaria pelo céu dizendo vejam consegui chegar aqui sem ajuda de ninguém mas o que você tem que fazer é chegar diante de Deus e dizer Deus tem misericórdia de mim vem até a cruz a graça de Deus vai alcançar você não importa onde você esteja ouvi a história de dois rapazes numa universidade e no quarto ao lado havia um jovem que era rádio amador você sabe o que é um rádio amador acho que sim muitos aqui provavelmente fazem isso você tem um rádio que pode ser operário da sua própria casa e você pode falar com pessoas em todo o mundo então esses jovens conectaram alguns fios a aquele aparelho de rádio e na noite seguinte anunciaram com um tom de voz muito profissional que a América estava sendo atacada e o país todo provavelmente seria destruído em menos de uma hora e aquele rádio amador ouviu aquilo no seu aparelho e ele acreditou e saiu correndo e gritando a plenos pulmões preparem-se vamos preparem-se nós vamos ser destruídos em uma hora e sem os seus sapatos vestido apenas com um short ele correu até o dormitório das meninas e gritou em alta voz preparem-se o mundo vai acabar para nós em menos de uma hora e uma jovem abriu a janela e perguntou você realmente crê nisso? ele disse sim ela disse bem se você crê eu também creio eles foram e acordaram o Deão da universidade e o Deão acreditou então ele acordou o presidente da universidade e ele acreditou e quando faltavam cerca de 20 minutos para a hora marcada eles estavam todos orando porque aquele jovem estava disposto a ser ridicularizado para comunicar a mensagem porque um homem creu ele conseguiu convencer toda uma universidade ele acreditou naquela mensagem falsa milhões hoje estão crendo em mensagens falsas nós temos a mensagem verdadeira a palavra de Deus o evangelho de Jesus Cristo mas nós cremos nele acreditamos nele antes de regressar para casa seu primeiro passo deveria ser rededicação e consagração quando D.L. Moody visitou a Inglaterra ele conheceu R. Varley um açougueiro convertido um dia Varley lhe disse Moody o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Jesus Cristo e Moody pensou naquilo por um momento então se levantou e disse pela graça de Deus vou ser esse homem você vai dizer isso de Uganda você vai dizer isso das Ilhas Salomão você que é da Austrália vai dizer isso vou ser o homem de Deus para meu país vou ser o homem de Deus para minha vila para minha cidade onde eu moro vou me entregar totalmente ao Senhor você já fez isso vou pedir que todos curvem a cabeça em oração o que o Senhor tem uma vila ae eu vou dar uma vila oportunidade de Deus e ae ae E aí E aí